Senhor William, passa a frente, aí ele tira uma bola micasa de vôlei, toma agora, eu não te treino não, eu não faço você evoluir não, e você fica dando moral para treinador de vôlei, não sei o que, toma, sai do treino, pegou a bola micasa, deu para o William, aí eu disse, putz! Fala galera do Jogada 67, sejam muito bem-vindos a mais uma resenha do baixo, e a gente só está melhorando, é um melhor que o outro, Salino, agora estamos com o homem aqui, Robert, muito obrigado pela moral aí, Robert que sobrou dos peladeiros aqui, foi campeão, aulas e aulas, Robert, o meu joelho aqui está inchado, mas deu para correr assim mesmo, antes de passar a palavra para o homem, vou rodar a vinheta. Queria que você contasse um pouco aí de você, das suas conquistas, seus títulos, você que, pô, seleção brasileira, Santos, época de Elano, Rabin, Diego, Petalada, e da sua passagem pela seleção, contar aí para o nosso segredo. Primeiro é um prazer estar falando com vocês aqui, e participar com vocês, jogamos contra, tal, no nosso quinto campeonato, na Copa dos Peladeiros, sim. Alguém tinha que ser campeão, né, então fui eu, me botaram num time bom, e aí eu ajudei um pouquinho, e foi ótimo. E eu estou aqui em Campo Grande desde 2017, mas joguei profissionalmente por 20 anos, e comecei no laria, do infantil profissional, depois fui para o Guarani, Rio Branco, Santos. Aí no Santos realmente foi meu auge, assim, meu início de entrar, assim, nesse mundo do futebol, de time grande, de... Aí posteriormente ser convocado para a seleção brasileira, aí tive passagem pelo Atlético Mineiro, Grêmio, Corinthians, joguei no Japão, São Caetano, Bahia, Ameriquinha, e aí... Consegui. Consegui. Consegui fazer uma história no futebol que eu nem imaginava, né, mas a gente vai ganhando confiança e vai conquistando degraus aí, e aí, ó, se eu chegar aqui, vou nesse aqui, aí... E aí Deus me abençoou, e a gente fez uma carreira bonita, e hoje estou aqui em Campo Grande, né, trabalhando lá de Capital, 5 na sexta, 17 às 19, fazer o meu comercial. Acompanha lá, acompanha lá. Paixão Nacional, eu, Karina Kett, Alex Figueiredo, o Ricardo K. E eu estou adaptado aqui a Campo Grande, jogo pelada, jogo Master 50. Sobrando aí, né. É, a gente tenta ajudar e tem que manter a forma também, e é isso aí. E qual Santos foi melhor? Ah, caramba, aí tu me complicou. Teve o Santos no 95, né? Não era da época de vocês, né? Mas é do teu pai aqui, ó. Olha lá, eles deram um sinalzinho. É. Os dois times eram um time, assim, maravilhoso. O nosso time de 95 era mais maduro. Eu, Giovani, Galo, Jamelio, Wagner, Carlinhos. E tinha um time assim, o Marcelo Passo, o Macedo, o Camão do Caia. Era um time assim que, pô, foi um dos melhores naquela época. E por pouco não se tornou campeão brasileiro por um erro de arbitragem, né? Grave. E o time de 2002, aí, é um time assim que realmente... E a gente não sabia que aquilo ia se tornar o que se tornou. Cada um fez uma carreira depois do título, então. E, pô, aqui temos um baita time de fenômenos, né? A gente não sabia. A gente foi jogando, foi jogando, foi jogando, pedalado. É que, moleque de 17 anos, igual o Diego, jogando pra caramba, o Robinho, pedalado, achando... Assim, jogava igual, jogava pelado, assim. Brincando. Olha, a maior personalidade, cara. A gente tá no Santos. O time de Pelé, um tempão sem título. Pressão, os caras não tão nem aí. Aí veio o Léo, aí veio o Maurinho, Renatinho, que não errou passe. Pô, quatro anos pra errar um passe. E o Lano desabrochou lá, então o Alex, um baita de um zagueiro, um cara forte e rápido. Fale, cara. Monstro de massa. E aí, era um time massa. Esse time era um fenômeno. Não tinha dois jogos contra o Corinthians nas finais, duas vitórias. O Corinthians não tinha perdido dois jogos seguidos o ano todo. Era um Corinthians que foi campeão do Rio de São Paulo e campeão da Copa do Brasil, com o Parreira, um time massa do Corinthians. Então, realmente, o Santos era um fenômeno. Falando assim, Salina, o de Roberts foi melhor que o de Neymar. Tinha, lógico, peças individuais. É, não, não, vamos parar, né, velho? Cara, aí depois veio a geração do Neymar e do Ganso, que aí eu já tinha parado, né? E aí pegaram o Robert da época, que era o, entre acho, né? Pela idade, experiência, era o Robinho. Era o vovô daquela galera, quando ele jogou na Europa e voltou pra surgir junto ali com o Neymar e o Ganso. Aí, Farouca, o Elano Maduraço, aí, pô, aí foi covadinha. A gente vai agora pro quadro Associação. Eu falo uma palavra, você associa com a primeira coisa que vem à cabeça, vem jogo rápido. Seu maior ídolo? Eu era muito fã do Mario Camps, um canhoto da Argentina. Foi campeão do mundo de 78. Foi meu primeiro, assim, e quando surgiu o seguido Maradona e o Zico aqui no Brasil, eu fiquei, caramba, o direito, o destre é o Zico, que eu sou fã. E o canhoto, que era canto, eu falei, cara, o Maradona, né? E eu sou muito fã do Messi também, mas o Maradona foi seu cara. Muitos jogadores falaram aqui com o Mario e do Zico, né? É, o Zico e o Maradona realmente discutiram demais. Aquele volante mais difícil de passar? Nossa, tive cada, na minha época, anos 90, eram dois brucutu ali, ó. Aquele que, você ligava? Dois, dois, eu falava eu, pô. Caraca, o Josué, Josué, Mineiro, você passava por eles, aí não tem ninguém, eles voltavam. Aí você passava, eles voltavam de novo, eu roubava a bola. Eu falei, caramba, mano. O Josué no Goiás, o Josué e Mineiro no São Paulo, terríveis, terríveis, assim, de passar. E de apanhar pra ir pra caramba, né? O Magrão, né? Do Galeano, do... Pô, o menino que batia e pedia desculpa toda hora, o capitão da portuguesa, gente boa demais. Ah, pá! Pô, irmão, Deus abençoe, vem cá, levanta. Gol mais importante da carreira? Cara, eu fiz alguns gols importantes, né? Eu fiz um gol de placa na Vila Belém em 96, que até hoje o pessoal replica ele. Naquela época eu não tinha busca, prêmio FIFA, tal. Eu saí de trás, né? O gol que eu... Que pra mim foi o maior gol do mundo, foi o gol do Maradona na Copa do Mundo de 86. Ele tava dribando, né? Eu fiz o gol levando, né? Eu driblei dois ali, mas... Eu fui levando, passei pelo gol do Pico. Foi parecido. É! Pô, cara, mano. Na Copa do Mundo, o Messi cortou. É, o Messi, o Ronaldo Fenômeno. Mas esse gol foi bom, porque me deu um status legal. O Pelé me deu uma placa, né? Tem até hoje na Vila Bimira, tem uma placa em casa. E ruim. É! Então, cara, foi marcante pra mim. Gol de placa, dupla. Conhecer o Pelé já deve ser discutível. Ainda mais uma placa. Sua dupla? Aquele que era inseparável de vestiário? Cara, realmente, assim, dupla técnica e dupla de vestiário, eu tive duas, né? No Santos, né? Um foi eu e o Léo. Léozinho? Léozinho, lateral esquerda. E eu e o Giovanni. Giovanni no Santos de 95, o primeiro Santos que eu joguei. Eu dei... Teve campeonato que eu dei 14 assistências pra ele, no Paulista. E campeonato brasileiro, a gente tinha várias tabelas. E a gente deu uma conexão técnica muito boa. Cara, muito boa. Bem difícil de acontecer e acontece às vezes, né? Você vê o Gabigol Bruneric. Sim. É, então tem várias duplas que tu olha assim, cara. Quando casa. O Vines Jr. com o Benzema agora, né? Romário Bebeto. Romário Bebeto. Então eu, a gente se deu... Fazou bem ali na sua de volta. Título inesquecível, Robert? Campeonato Brasileiro de 2002. O meu primeiro título, né? Foi o título mineiro, né? Não, não foi mineiro. Foi o de 97, Rio-São Paulo. Esse time foi marcante, né? Primeiro título na minha carreira. Mas o título mais importante e que eu precisava, assim, que eu queria, né? Eu já tinha feito duas finais de campeonato brasileiro, perdi duas. Na terceira eu falei, não, não vou perder. E foi de 2002 que eu entrei, ajudei o time. E o melhor que já viu jogar? Ao vivo? Ah, não. Eu, no estádio, fui o Messi. Eu fui pra Barcelona aí, oito anos atrás. E assim, eu li assim, puxa, ao vivo, ao vivo, ao vivo, assim. Na televisão, né? Zico, Maradona. O Messi deve ser, você é louco. Cara, aí, realmente, o Messi, olha o que o cara faz ali, mano. Impressionante. Mas o Pelé é o maior de todos, né? Quem não viu, né? O Pelé Eterno, o DVD dele. Cara, impressionante, né? Os cinco primeiros minutos do DVD do Pelé, bola na área, peito, girava com o pé direito. Bola na área, peito, girava com o pé esquerdo, assim. Vários gols. Cara, repetido, não. Aí, sensacional, espetacular. E o melhor que já jogou junto? Ah, eu joguei na seleção, né? Na seleção não vale. Eu joguei com o Romário, o Ivaldo, o Ronaldo, o Ronaldinho e o Gaúcho. Aí não vale. Não dá nem pra me falar, né? Nos clubes, joguei com o Djalminha, Edilson no Guarani e Djalminha no Guarani. Cara, o cara no auge, voando, assim, na flor da idade. Giovanni, no Santos. O Wagner, o Volante, era um cara inteligentíssimo aí. Muito bom, jogou comigo também, no Santos. Marcos Assunção, o Senna, Marcos Senna no São Caetano. Aí, Robinho, o Diego. Cara, eu tive chance de jogar com um cara muito bom. O Renatinho, né? Onde eu tava, eu saí um pouquinho, ele já acertava o passe. No meio de cinco caras ali no corredor. Falei, caramba. Eu tive essa privilidade de jogar com muitos crates. Que massa. E o momento mais histórico pra fechar, Robinho? Ah, a seleção brasileira, né? Minha estreia na seleção. As convocações que eu tive. Teve, realmente, um garoto que começou no time pequeno do Olari e chegar na seleção brasileira foi, realmente, inesquecível. Robert, pra gente fechar, eu queria que você contasse a parte que os seguidores mais gostam. Aquela resenha de vestiário braba que você conta pra galera. Cara, tem muita resenha, né? Tem uma resenha que o Alberto, né? Que era o nosso, o centroavante do Santos. E até daqui, né? É, daqui. Cartilheiro, ele tomou o terceiro amarelo. Entrou, o Leão colocou o Willian, né? O Willian pra jogar. Era o mini da base, o Willian Batoreg. Depois ia arrebentar outros times aí. E na sexta-feira ia acontecer uma palestra numa casa de eventos lá em Santos, né? Palestra motivacional do Bernardinho, do vôlei. O Willian foi, ninguém foi, assim, ninguém sabia. O Willian foi, cara, o Bernardinho naquela, vamos lá, tal, não sei o quê. Inspirando. É, inspirando. Aí ele foi pro jogo no sábado, né? Concentração sábado pro jogo. Ele fez dois gols, acho que ganhamos de quatro a dois. Foi o melhor campo, entre aspas, né? Ele teve os dois gols, aí, entrevista. Pô, e aí, Willian? Primeiramente, quero agradecer o Bernardinho. O Bernardinho, que isso. Não, vai ouvindo. O Bernardinho, tal, não sei o quê, fui na palestra dele e tal. E aí, foi embora, né? Segunda-feira, reapresentação, o Leão Rueno e todo mundo ali no campo. E ele vem assim, ó, andando, tá, tal, e tá ali. Aí, para. Eu quero falar o seguinte, senhor Willian, vem cá. Tipo o Bop, né? Tipo o Bop de elite. Senhor Willian, passa a frente. Aí, ele pega e tira uma bola micasa de vôlei. Toma agora. Eu não te treino, não. Eu não faço você evoluir, não. E você fica dando moral para treinador de vôlei, não sei o quê. Toma, sai do treino. Pegou a bola micasa, deu o Willian. Aí, eu disse, putz. Caraca. Que armário, mano. Aí, ele saiu, aí saiu sem graça. Um leão. Figuraça, né? Pegou uma bola micasa. Eu trabalho de... É eu que não te evoluo, não. Faço chute a gol, te posiciono e tal. É só Bernardinho agora. É, caramba. Já tá bom de vale, velho. Robert, cara, de verdade, muito obrigado pela moral. Valeu, Robert. Queria que você deixasse um abraço nas redes sociais aí, para o pessoal te acompanhar. É, o Robert S Player, né? Twitter, Facebook, Instagram. Robert S Player, tudo junto. E é isso aí. Robert, é isso. Pessoal, não se esqueça. Dá aquela moral, curte, compartilha. E até a próxima terça. Um abraço. Valeu.